Oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo maravilhoso. Ele é um salmo de bênção, de proteção, um salmo também de guerra, um salmo onde o Senhor socorre, onde o Senhor salva, onde o Senhor coloca um alto retiro em proteção. É o salmo mais poderoso contido na Bíblia. E esse salmo não é só para você. É também para a sua casa, é para a sua família, para todos que você ama e pede para que Deus os guarde. Então nós vamos orar juntos o Salmo 91 e eu tenho convicção, eu quero também que você tenha essa certeza, que Deus te ouve, não somente te ouve, mas como te atende todos os dias. Tem muitos testemunhos desse salmo e você também pode colocar nos comentários o seu testemunho de livramento, o seu testemunho de bênção através da oração do Salmo 91. Deixe aí nos comentários também o seu pedido de oração. Deixe também o nome dos seus familiares, porque cada vez que você comenta, eu entro, olho o comentário, respondo e oro pela tua família. Então você não vai orar sozinho. Além de nós orarmos juntos o Salmo 91, eu também oro pela sua família. Então nós ligamos aqui na terra e também no céu a vitória pela família. Eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, para que você clique aí no, nesse vermelhinho aí escrito, inscrever-se e apertar o sininho para que você receba também as próximas orações nessa corrente de fé que vamos fazer. Vou pedir também que você deixe o seu gostei aí, para, para que? Para avisar para o YouTube que é importante para você. E quando você avisa que é importante, que é relevante, então essa oração, ela é colocada em outros lugares para outras pessoas. O próprio YouTube manda essa oração para quem procura por oração do Salmo 91. E dessa forma é um jeito de você enviar uma oração. Você faz a obra de Deus quando você também dá o seu gostei. Então vamos orar junto o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus, em o nome de Jesus, eu invoco o teu nome e o teu poder sobre essa vida agora, sobre esse que está orando comigo. Passa agora, meu Deus, arrancando todo o mal, quebrando todas as correntes. Quebra agora, Senhor, toda a marra do inferno, toda a paralisia, tudo que veio contra essa vida. Seja destruída agora. Toda obra de feitiçaria seja desfeita agora. Seja quebrada. Em nome de Jesus, o mal agora, para trás. Em nome de Jesus, arreda. Em nome de Jesus, pode retirar tudo o que foi feito. Retira agora o nome, retira agora a maldição, retira agora a confusão mental, retira agora a dor de cabeça, retira agora essa loucura, retira essa ira, retira esse nojo no meio do casamento. Seja quebrada agora toda a obra maligna. Em nome de Jesus, seja destruído todas as fortalezas do inferno. Em nome de Jesus, seja aberta as prisões, caiam as correntes agora. Em nome de Jesus, na saúde, seja quebrado todo o mal. Na família, seja quebrado todo o mal. No casamento, no leito, seja quebrado todo o mal. Seja destruído toda a obra de inveja, de vingança, de feitiçaria. Seja destruído, quebrado. Em nome de Jesus, seja repreendido na mente. Tudo aquilo que é ruim, que é mal, os maus pensamentos saiam agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o poder das trevas. Em nome de Jesus, bate em retirada agora. Em nome de Jesus, pra nunca mais voltar. Pai, envia anjos agora, meu pai, pra essa pessoa, pra essa casa e pra essa família. Dá o livramento. Cerca por detrás e por diante, meu Deus. Que caiam mil ao lado, dez mil à direita, mas que não seja atingido. Que nenhuma praga chegue nessa casa. Que a morte não toque. Que o homem sanguinário não consiga chegar perto. Meu Deus, tira do caminho todo o embaraço, toda a doença, Senhor. Arranca que nenhum mal toque, nem de dia, nem de noite. Que a Tua boa mão os guie todos os dias da vida dessa pessoa. Opera o livramento nos familiares, meu pai. Como o Senhor tem operado todos os dias. Mas para esse que está comigo orando, para esse que crê, meu pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação. Mas livra-nos do mal, de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aonde você está, receba agora a paz, receba a alegria, receba a proteção de Deus. Receba as bênçãos do Salmo 91 sobre você e sobre a Tua casa, em nome de Jesus. Ouça essa oração. Por sete dias, vamos fazer essa corrente de fé, né? Pela família, pelo casamento, pelo Teu filho, por esse familiar que precisa tanto de ajuda. Você já pode ajudar enviando essa oração. Você pode ficar à vontade para enviar para as pessoas. Fique à vontade também para comentar embaixo, pedindo forças. Eu vou te ajudar. E todos aqueles que precisam de uma oração, que você seja esse canal de bênção para enviar para os familiares, para os amigos, esse Salmo de proteção e de vitória. Amém? Seja abençoado, seja livre de todo o mal e que Deus possa fazer aquilo que você não pode. Livrar, guardar, proteger. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Em nome de Jesus.